Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos entrando aqui no 55º dia operando nas opções binárias. Hoje a meta é R$ 1,48. Vamos dar uma olhadinha como está o calendário econômico. Bom, daqui a 15 minutos vai sair notícia do dólar, mas vai ser de uma estrela. E notícias de forte impacto vai sair às 11h30, que vai ser o estoque de petróleo bruto. Vamos dar uma olhadinha como estão os gráficos. Aqui é o gráfico de 15 minutos, está em tendência de queda aqui. Vou traçar aqui um suporte de resistência. Aqui tem um topo. Aqui tem um fundo, mas vai demorar para chegar aqui. Ele está em tendência de queda forte aqui. Vamos pegar o SDJPY de 15 minutos também. Aqui fez um fundo que respeitou. Olha, um fundo aqui que respeitou. Respeitou. Um topo. Topo. Um fundo aqui. Respeitou, trocou duas vezes. Respeitou aqui de novo. Respeitou. Deixa eu ver aqui. Também fiz um topinho pequeno. Vamos lá. Vamos lá. É que tem tendência de queda. Deixa eu colocar aqui de um minuto. Um minuto. Aqui fiz um fundo também. Um topo. Aqui fiz um fundo, mas está sendo rompido. Marcando os topos aqui que foram formados. Bom, o SD está em tendência de queda forte aqui. O SDJPY não está lateralizando. Bom, por enquanto nenhuma oportunidade. Deixa eu ver um outro par de moeda que a gente pode estar olhando aqui. Ó, tem a Audi NZD. Está até pagando bem. Vamos ver como que está o gráfico. Deixa eu copiar aqui e abrir outro. Audi NZD. Também está entendendo. Vamos colocar aqui 15 minutos. Está em uma tendência de queda forte. Vamos traçar aqui um suporte de resistência. Fez topo aqui e aqui. Aqui fiz um fundo. Um fundo. Um fundo. Aqui fez topo porque respeitou duas vezes. Vamos colocar aqui para um minuto. Aqui fiz um fundo. Aparentemente está querendo reverter aqui. Vamos ver um outro par de moeda. GBPJPY, que é o da Grã-Bretanha. GBPJPY. Está em uma tendência de queda forte aqui também. Nem compensa traçar suporte de resistência. Vamos ver para um minuto. É, está lateralizado aqui. E um minuto ele traçou uns fundos. Dá para traçar uns fundos aqui. E aí tem um topinho. Nossa, derreteu agora. Derreteu com força agora. Bom, está perto aqui da... Do suporte, né? Olha, está querendo recuperar. Olha, está querendo recuperar. O que rompeu. O de NZD respeitou aqui. Está dando uma força de venda. Uma vela pegou uma força ali. E eu vou vender. E aí? 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 Bom, operei aqui numa vela Que ela pegou uma força de venda aqui Mas com o volume O volume dela estava caindo Deu uma força com venda Saiu uma vela do mesmo tamanho Mas com um volume bem menor Então a tendência é que Seja uma operação de venda Mas perdi Vamos deixar aqui o martingale no esquema Vamos ver se tem outra oportunidade Eu acho que ainda vai cair essa vela Se não der Aí a gente só volta amanhã A gente fica com stop Bom, no martingale por enquanto está dando boa Bom, no martingale aqui deu no limite Não, deu um empate Deu um empate Aparentemente está revertendo aqui GVPJPY não tá pegando força de venda. Então, vamos lá. Nenhuma oportunidade até agora. Olha as velas caindo aqui. Vou dar uma operação de venda. Olha as velas caindo. Olha as velas caindo com força aqui. Olha as velas caindo com força ou em tranquilo. Olha as velas caindo com força. R$12,00 de lucro. R$12,00. Olha as velas caindo com força. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.